Agora chegou a hora da gente provar a nossa intimidade da Tata Werner que come amendoim. É mostrar pro público que a gente se conhece ou não. Por isso temos essas plaquinhas. Haverá perguntas e a gente tem que responder aqui ao mesmo tempo. Primeira pergunta, manda. Qual o talento secreto da Tata? Eu digo... Olha... Um, dois, três e... Procto. Sexo oral. Bom, tem a ver... Tem... Tá bom, tá junto. É um tipo de sexo. Pai, adultos... Acessam esse problema. E o Fábio adora fazer uns passos de dois. Tá vendo? Aí eu já tenho que... Vamos lá. Rapaz, essa resposta é... Um, dois, três e... Anturrar, trabalhar. É, faz a mesma coisa. É, no fundo é a mesma coisa. Ele faz... Faz crise, ah, tem negócio... Não, não. É verdade. Ah... Não adianta colocar João Cleber não. É verdade. Pode? Ah, vai. Dozeze? O Fábio, eu não sabia que você estava participando. Deixa. Ei... Que importância não. Ela era muito especial mesmo, a Lu. Ah... Não sei nem o que te responder depois dessa. Inveja. Adimiração. Ah, Fábio, eu não podia imaginar. Fábio, eu não sabia que era esse tipo de jogo. Porra, não dá nem pra dizer. É... É... É ridículo. Pode? Mas eu me arrependi. Não sabe por que é uma coisa não. Tem uma outra grande pra responder, que é do meu aniversário, foi com a bunda de fora na pizza. Mas também beijar olhos no front. Maiô tipo de borate. Que eu fiquei... Foi no seu aniversário que eu fiquei com a bunda de fora. Ah, então teve a filialmente uma. Não, mas eu acho que... Não, mas eu acho que esse também foi um dia que mudou. A gente fez o que eles fazem, tomadas. É, foi, foi bom. Da minha uma, não. É, da minha uma, não. Tá certo. É, da minha uma, não é pepeca. Pepeca. Médio, hein? Meio ponto. De que maneira a Tapa vai usar o chantilly? Na boca até o talo. Olha, eu acertei tudo. Não, eu já transei. Suruba com mais de três mulheres. Mais de três. Mais de três já foi? Vamos seguir aqui o nosso programa. Ah, são tantas. Você tá com tempo? Mania. Ah, déficit de atenção. Fazer muita coisa. Mas déficit de atenção não é uma mania. Não é uma mania minha. Eu ia colocar o déficit, mas aí... Então fazer muita coisa, eu ia colocar a gente tá cansada também. É isso, tem a pergunta. E, ó, tem vários, mas... Mas uma sincera. Assim, pá. Tem. É uma pessoa só? É, eu coloquei uma pessoa só. Brasileira? Brasileira, eu coloquei brasileira. Vera Verão. Pedro Cardoso. Eu não coloquei o Pedro Cardoso, gente. Porque é meu também, o Pedro Cardoso. Mas não colocou. É que o Chico Anísio é um gênio, é um negócio assim, num nível louco. O Pedro Cardoso é um outro gênio vivo aqui agora. Eu coloquei o Pedro Cardoso, que merda. Jogo de merda. E nesse jogo a gente percebe que a gente não se conhece. A gente não se vê. Não tem o menor tato um com o outro. E que por acaso, por uma questão de contrato mesmo... Estamos aqui agora, ano que vem, vai ter outro? Provavelmente não. Com certeza não. Tá, tá. Por quê? Porque assinamos contratos melhores também. Temos outras prioridades. Tá certo? Um beijo pra você. E não fica no Multishow não, fica numa TV que tenha mais audiência. Com certeza.